Oi, papai, tudo bem com você? Ganhe essa medalha, ganhe seu presente. Um beijo. Tchau! Oi, amor. Parabéns por esse reconhecimento. É um orgulho para nós fazer parte dessa medalha que você vai ganhar. E saiba que você é muito especial para nós e que você continue sempre sendo um bom profissional, uma boa pessoa, essa pessoa de caráter, essa pessoa simples e humilde e você vai longe, tá bom? Nós chamamos. Um beijo! Tchau! 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 Você é o maior pai do mundo, eu gosto de você, eu te amo. Eu quero dar um abraço a você, que você é o maior pai do mundo e você é muito bonito. Eu quero te dar um abraço até em você e um beijo em você. Parabéns pelas suas homenagens, né? Essa é uma homenagem da sua esposa e da sua filha. Parabéns por tudo, por todas as conquistas e por este novo momento da sua vida. Deus te abençoe sempre. Um beijo. It is the flower del partisan, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. It is the flower del partisan, morto per la libertad. It is the flower del partisan, morto per la libertad. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri